Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo para vocês mais uma máquina, na verdade mais uma dica de manutenção e regulagem da sua marca, mais uma dica de mecânica. Eu estou aqui com o Gingênios Plus, tem vídeo sobre ela no canal, não vou falar sobre ela. Vou dar uma dica para vocês, para vocês, sobre centralização da agulha. Se você olhar de frente, essa agulha não está centralizada, ela está para o lado. Essa máquina, o ajuste dela em cima é diferente. O botão do zigue-zague tem que estar no meio, para a agulha estar centralizada. Ele para o zero, a agulha vai para a direita, ele no máximo, no cinco vai estar a agulha na esquerda, ou melhor ao contrário. No zero a agulha vai estar na esquerda e no cinco a agulha vai para a direita. No meio, a agulha fica no centro, então ela não está no centro como deveria. Então como é que é isso? A gente tem que abrir essa tampa. É um parafuso só, fácil. Aqui nós temos dois parafusos, um preto de lado e um branquinho de frente. O que a gente tem que fazer? Tira este da frente, que ele atrapalha você manusear este parafuso. Cuidado com a porquinha, aí você tem acesso. O que você vai fazer? Vai soltar este preto e este aqui, ele é excêntrico. Então você vai girar. Se você gira anti-horário, a agulha vem mais para o lado. Se você vira sentido horário, ela vai chegando para o centro. Aí você vai ajustar até ela ficar bem centradinha. Qual é a posição? Na reta da rachinha aqui da abertura do calcador. Na reta aqui da abertura. Bateu a reta com a agulha, pronto. Está regulado. Fechou novamente. Aperta bem este, confere se está na posição, resolvido o problema. Está regulado. Recoloca a tampa e já era. Resolvido o problema. Certo pessoal? Pronto. Não tão rápido. Temos que recolocar o guia. Este aqui é um guia fio, tá? É o guia do fio ali, para ele não ficar lá para trás. Então, eu coloco ele em um lugar. Pronto. Está regulado. Agora, se você coloca para o cinco, ele vai para a direita, que não estava ainda. Se coloca no zero, ele vem para a esquerda. E, entre o dois e o três, é o centro. Claro, um A, o ponto dela, não no A, que é a costura reta. Se vier no zigue-zague, a agulha vai estar para o lado, não no meio. Não se regula a agulha no zigue-zague. Sempre na costura reta. E colocou, apertou, resolvido o problema. Certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Um ajuste rápido e fácil de fazer. Muita gente, por não saber, acaba levando um técnico, investindo aí uma graninha sem precisar. Claro, antes de regular, pessoal, veja a agulha. Se a agulha está retinha, se não, está torta. Está colocada corretamente. Pode ser que, às vezes, está para o lado e a agulha está torta. Então, primeiro, trocar a agulha. Para depois fazer a regulagem. Tá bom? Então, obrigado a todos que estão comigo. Quem está chegando, pessoal, se inscreve. Deixe o like aí para ajudar o vídeo a ser divulgado no canal para mais pessoas. Ative o sininho para estar sempre sendo notificado dos vídeos, dos novos vídeos. Estou sempre trazendo coisa bacana para todo mundo aí. Bom, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto